Música São banditas maravilhas Encosta, 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 encosta Quando elas tão dançando o bonde todo enlouquece Joga pro camisa 10 bolas de ouro igual o Messi O K9 tá mandando e elas obedecem Esse é o bonde das maravilhas Esse é o bonde das maravilhas Elas passam mal Desce, desce, descida Desce, descida Encosta Desce, descida Encosta Encosta E o K9 tá mandando e elas obedecem Desce, descida Desce, descida P valley P legal Esse é o bonde das maravilhas Quando elas tão dançando o bonde todo enlouquece Joga pro camisa 10 bolas de ouro igual o Messi O K9 tá mandando e elas obedecem Esse é o bonde das maravilhas Esse é o bonde das maravilhas Elas passam mal Desce, desce, descenda Desce, descenda Desce, descenda Desce, descenda Desce, descenda Desce, descenda